Olá! Muito bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui quem fala é Matheus Conceição. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no seu canal Diário de Notícias Sociais. E nessa manhã eu vim trazer três informações importantíssimas para você aposentado, pensionista e beneficiário do INSS. Se você é aposentado, pensionista ou beneficiário, assista esse vídeo até o final, que eu tenho informações importantíssimas. Desejo um excelente dia para você, para você que está viajando, está aproveitando esse feriadão, um excelente feriado para você e para toda a sua família. Já vai deixando o seu like aí para fortalecer, deixe o seu joinha. Aqui embaixo tem um joinha, um dedinho para cima aí, clique no joinha, não custa nada, você não paga nada e ainda ajuda na manutenção do canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito ou se você ainda não é inscrita para ficar diariamente ligado às principais notícias relacionadas ao INSS, relacionadas à Previdência Social. Sem mais enrolação, bora lá para as informações, começando com o calendário de pagamento do INSS. E olha só, hoje, em véspera de feriado, tem pagamento do INSS. Olha só, atenção, você que ganha até um salário mínimo, hoje, dia, olha só, olha só, 6 de setembro, tem pagamento para quem tem o último número do benefício, 9. Então você que ganha até um salário mínimo e tem o último número do benefício, 9, hoje, dia 6 de setembro, tem pagamento para você. E no dia 8 de setembro, tem pagamento para quem ganha até um salário mínimo e tem o último número do benefício, 0. Então esses são os pagamentos dessa semana, tá gente? Dia 6 e dia 8, para quem ganha até um salário mínimo e também para quem ganha acima de um salário mínimo. Agora é com você, para você que ganha acima de um salário mínimo e tem o último número do benefício, 4 e 9, hoje, dia 6 de setembro, tem pagamento de benefício para você. E também tem pagamento de benefício para você que tem o último número do benefício, 5 e 0, e ganha acima de um salário mínimo, tá? Dia 8 de setembro. Então dia 8 de setembro é a vez que quem tem o último número do benefício, 5 e 0, ganha acima de um salário mínimo. Beleza, gente? Gente, está aí o calendário dessa semana para vocês, muito importante para você que está aguardando a data do seu pagamento. Jóia? Vamos para a segunda informação? Muitas pessoas reclamando aqui no canal, né? Matheus está demorando demais no benefício, já passa de um ano, já passa de dois anos, hein? Olha só, fila de espera do INSS passa de 1,8 milhão de pedidos em julho. Os dados não incluem ainda os pedidos de auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria. Olha só a situação que nós nos encontramos, hein? Quase dois milhões de pedidos em análise. A fila de espera do INSS passou de 1,8 milhão de pedidos em julho. Também se destaca a quantidade de requerimentos que estão travados por falta de alguma documentação, 25% dos casos. Então preste atenção. O total de processos em tramitação em julho era de 1,823.952, de acordo com os dados do INSS enviados à reportagem. Considerando os números fornecidos pelo INSS ao Instituto Nacional de Direito Previdenciário, o IBDP, o estoque chegou a 1,844.820 naquele mês. A diferença pode ocorrer por conta do dia em que foi feita a coleta de dados. Segundo o IBDP, o resultado é 0,6% maior do que a fila de abril, quando havia 1,833.815 casos. Os dados não incluem os pedidos de auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria por incapacidade, que estejam à espera de realização de perícia. A fila, que já chegou a atingir um estoque de 2,3 milhões no país, também aumentou na comparação com janeiro deste ano, quando havia 1,76 milhão de requerimentos. A advogada Adriane Ibramante, presidente do IBDP, destaca a falta de servidores do órgão. Existe um problema crônico no INSS, que é a falta de servidores. Então, precisa urgente abrir um concurso. Enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar vendo essa fila cada vez maior ou sem diminuição alguma, porque é uma questão operacional, diz a advogada. Para ela, quando havia o atendimento presencial, os servidores faziam também uma triagem da parte de parte dos benefícios. O próprio servidor do INSS já informava que estava faltando um documento e quais comprovações deveriam ser apresentadas pelo trabalhador. Hoje não. As agências estão com atendimento extremamente precário, até por causa da pandemia. Então, temos o atendimento via meu INSS, isso acaba julgando um número significativo de pedidos com documentação incompleta. Por isso, há um grande número de processos aguardando documentos pelo segurado. Então, verifica aí no meu INSS, ligue no 35, vê se não tem alguma exigência para você cumprir, se não tem algum documento para você juntar, enfim. O atendimento eletrônico, a distância é muito bom, é muito bom mesmo. Mas não é um atendimento tão humanizado quanto o presencial. Eu, como advogado, já fui várias vezes no INSS, fui atendido presencialmente, solicitei benefícios para clientes presencialmente e o atendimento é outro. Ali você consegue tirar as suas dúvidas. Perdão, gente. Ali vocês conseguem tirar as suas dúvidas. Aí você consegue preparar a documentação. Se estiver faltando alguma coisa, você consegue se preparar. Enfim, a distância não. A comunicação é mais complexa. Ali o pessoal manda uma mensagem. Enfim, é muito difícil. Mas busque aí no INSS e veja se não está faltando nada. BPC e aposentadoria me deram, olha só. Quase 700 mil brasileiros aguardavam a resposta para um pedido de BPC, o famoso LOAS. Renda no valor de um salário mínimo paga a idosa a partir de 65 anos, portadores de deficiência, de baixa renda. Desse total, 574 mil, 574, eram pedidos de benefício assistencial para a pessoa com deficiência. Outro benefício que se destaca é aposentadoria por tempo de contribuição, com quase 260 mil pedidos. Quem está aguardando aí a análise de benefício, hein, gente? Coloque aqui no chat. No chat, não. Coloque aqui nos comentários, porque eu estou achando que a gente está ao vivo, né? Coloque aí nos comentários, né? Se você está com o seu pedido em análise, que pedido que você fez, né? Se foi aposentadoria, se foi LOAS, enfim. O benefício passou a ter regras mais duras para quem completou as condições depois do início da reforma, em novembro de 2019. Faltam documentos. Cerca de 25% dos requerimentos que estão na fila dependem de documentação que deve ser entregue pelo segurado segundo o INSS. É o caso, por exemplo, das certidões de casamento atualizada ou de óbito para liberação de pensões por morte. O governo informou que está em andamento uma parceria com cartórios para reduzir o tempo de espera para a liberação dos documentos, com o objetivo de fazer a concessão automática de pensões. O governo quer implantar um sistema de liberação automática. De acordo com o INSS, a fila tem um fluxo, ou seja, há sempre novos pedidos entrando. São 567.140 novos benefícios solicitados por mês, abrangendo pensões por morte e aposentadoria, incapacidade e BPC. O órgão ressalta que suas agências ficaram mais de seis meses fechadas e que levaram um tempo para reabrir por conta do protocolo sanitário. E um percentual substancial dos peritos e assistentes sociais em grupo de risco, mais de 60 anos, com comorbidade dos filhos e em idade escolar, não puderam fazer perícias, etc. O Instituto informou que o segurado pode ligar no 135 para saber quais documentos precisa reunir para evitar que o processo fique parado. Beleza, gente? Essa era a informação importante para vocês que estão aguardando. Então, verifique se está faltando algum documento, se você não precisa juntar alguma coisa para ver se dá para acelerar essa solicitação. Mas o fato é que as agências fechadas, falta de servidores prejudicam a análise do benefício. Para encerrarmos esse vídeo, terceira informação importante. Olha só, gente. Muitas pessoas ainda perguntam sobre o 14 salário e sobre a abonoência de R$ 2.000. Aqui, se você precisa no Google, INSS, 14 salário, aparecem matérias como essa. O 14 salário é o abonoência de R$ 2.000 aposentados do INSS. Aí tem mais uma aqui. INSS 2021-2022. Quando o 14 salário será liberado para todos? Será que vai ser liberado mesmo? E as pessoas começam a achar que vai ser liberado. Aí vem outros vídeos no YouTube, vem várias matérias, enfim. Afinal, como que está essa situação, gente? Não tem nada decidido. Não tem quando o 14 salário será liberado, não tem previsão de pagamento, não tem nenhuma expectativa de pagamento de abonoência de R$ 2.000, que é apenas uma ideia que se tornou uma sugestão, não existe projeto de lei. Ninguém deu atenção para esse benefício aqui. E o 14 salário, gente, muito suficientemente vai acontecer. Muito suficientemente mesmo, tá bom? Estamos já em setembro, o governo nem toca no assunto. Agora, a margem social ainda tem uma certa expectativa, houve aprovação em comissões, enfim, mas ainda também é uma questão que não está decidida, que não está implementada ainda. Então, é importante que você saiba disso. Não tem perspectiva de pagamento, não tem nada decidido. Qualquer novidade, qualquer certeza de pagamento de benefício, eu venho aqui e trago para vocês. Diferentemente de outras pessoas que ficam criando um monte de expectativa em vocês e vocês já ficam contando com dinheiro, né? Já conta com dinheiro, já faz dívidas, e aí chega no final do ano, você não vai ter esse dinheiro, e aí você vai ficar chupando o dedo com a dívida, né? Por conta de pessoas que ficam empurrando vocês aí a crer que o 14 salário vai vir, beleza? Gente, um grande abraço para vocês. Quem gostou, deixa um like, se inscreva no canal, registra o seu comentário. E até o nosso próximo encontro. Beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau.